Vargião recebeu cerca de 800 pessoas para participar da décima edição da trilha ecológica promovida pela Pastoral da Juventude. Antes de iniciar o percurso de 8 quilômetros, muita animação. Depois, eles precisaram se concentrar bastante para as disputas entre as equipes de vários municípios da região. Algumas exigiam um equilíbrio. Outras, um pouco mais de coragem. No caso, para chegar em casa e mostrar como ficou a roupa. Mas não dava para reclamar, não. Tinha até cachoeira no percurso para quem quisesse aquele banho. Teve também dona ensaboada para escorregar e cair numa água limpinha, limpinha. E isso foi só um pouco do que os participantes puderam vivenciar neste domingo em Vargião. Meu nome é Wellington Gabriel Dias. Eu sou de saudades. Estou achando maravilhosa e cada ano é melhor, né? É a minha segunda vez aqui e cada ano é melhor. A trilha é muito boa. Janete Colossi de Pumirim, Santa Catarina. Faz bem. Além de ser uma diversão, a gente consegue esparecer a mente da gente também. A gente consegue criar mais expectativas para a vida da gente também. Isso é muito bom. E eu recomendo que todas as pessoas, indiferente de idade, crianças, jovens, velhos, adultos, que participem, que é muito bom. É, você já percebeu, né? No que depender deles, a organização já pode se preparar para mais uma edição. Afinal, essa, mais uma vez, foi um sucesso. A gente já promove há 10 anos essa atividade e tem como objetivo reunir os jovens de toda a região, principalmente nessa data, que às vezes muitos não participam de carnaval ou não gostam. É uma atividade diferente ao meio do ar livre, ao meio da natureza, esse contato com a natureza. Ah, e na programação, ainda teve um bom churrasco para compensar tanto esforço. Pela energia gasta, o apetite dessa turma deve ter sido enorme.